Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, olha que matéria engraçada e ridícula, né? Jean Wyllys decide não tomar posse para novo mandato em razão de ameaças. Quem que iria ameaçar Jean Wyllys, né? Bolsonaro já atirou com a cara dele, todo mundo já atirou, e com certeza o novo governo iria atirar com a cara do rapaz. Ele era voto vencido, Lula já está na cadeia, não sai mais, praticamente a esquerda ficou na nica, ele teve a sorte de conseguir se eleger, mas já tinha garantido aí a aposentadoria, já o pé de meia dele, ele não queria mais se meter em confusão, aí resolveu vazar, embora da política, já que Jair Bolsonaro não vai mexer nos direitos dos homossexuais, era algo que ele lutava, o Jean Wyllys para mim nunca foi um ladrão, nunca roubou nada, pelo que eu sei, foi apenas um político meio medíocre, bem mediano, que todo mundo fazia ele de bobo. Essa é a nossa opinião, embora Jean Wyllys era engraçado, né? Ele era meio malucão, né? Saia guspindo, saia falando umas besteiras, a gente chorava de rico cara, mas o cara era inexpressivo, tanto que tem muitos vídeos, até mesmo o mamãe falei lá, arrebentou com ele várias vezes, né? Tirou com a cara dele várias vezes, vários vídeos, vários LGBTs, não queriam saber do Jean Wyllys, não suportavam ele. Nos primeiros anos do governo dele, ele queimou o capital eleitoral dele, né? As pessoas que realmente apoiavam ele, acabaram se afastando. Como vão se afastar de outros políticos, quando começam o mandato e não fazem aquilo que o eleitor quer? Portanto, esta notícia é uma verdadeira falácia. E você, o que acha? Você concorda comigo? Deixe o seu comentário e deixe a sua opinião, o que você pensava do Jean Wyllys e se você está contente ou não de ele ter saído da política. Vai com Deus, Jean Wyllys, e vê se aprende a fazer uma política mais voltada para o setor produtivo e não para loucuras, doideiras que acabam não levando nada. Socialismo?